Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Vocês conhecem esse cara aí, precisa ampliar, olha, precisa ampliar a foto pra vocês identificarem aí, eu vou falar pra vocês. Esse cara aí é o André Fernandes, Popular Raspa Caneco, olha, Propopular Raspa Caneco. Olha, todo mundo conhece ele, eu tenho um vídeo, eu vou passar um vídeo aqui também do Vila, dando opinião, mas eu vou dizer pra você aqui, se você estivesse sentindo um babaca, um idiota, olha, não fique triste não. Existe o André Fernandes, o cara que pediu a abertura da CPMI pra desgastar o governo, o presidente Lula, e no final do relatório da CPMI ele teve o Bolsonaro indiciado e mais 60 pessoas, inclusive ele. Ele participou diretamente, pediu a CPMI pra investigar, na verdade eles queriam lacração e o tiro saiu pela culatra, foi um tiro no pé e hoje eles estão vendo, principalmente o André Fernandes, o Bolsonaro sendo indiciado. O que você achou do relatório final da CPMI? Calma aí que eu não vou passar o vídeo agora não. Vou deixar o André Fernandes aqui que a galera gosta de ver a carinha dele, olha, ele tá precisando de uma gilete, viu? Bora fazer a barba. Não é a barba, tô falando a barba, viu? Não é outra coisa não, viu? Outra coisa não pode. Ou então raspa pra distrair, né? Deve estar com a coceirinha agoniada por causa do que aconteceu. Olha, aqui o Lúcifer colocou. Obrigado, patriotas. O primeiro abriu uma CPMI sobre os atos golpistas do Bolsonaro, no caso do André Fernandes. E a outra, a Zambelli, perseguiu um homem armado à véspera das eleições e encontrou um hacker para fraudar as eleições com o Bolsonaro. Só alegria essa direita no Brasil. Olha, essa galera aí é a nossa alegria. Fazem, fazem, fazem. Tiro no pé, tiro no pé. Produzem memes, produzem mancadas e a gente fica muito feliz. Dá umas boas gargalhadas às custas desses mané, desses otários e babacas que se acham inteligentes. Mas o Flávio Dimon acabou com o André Fernandes. Daquele dia pra cá, muitos brasileiros entenderam quem é o André, o Raspa Caneca. O cara é um energúmeno. Eu acho que ele só serve mesmo pra fazer o tutorial que ele fazia, né? E pra abrir a CPI. Abriu a CPMI. Foram duas coisas, uma inútil e outra útil, né? Uma fútil e uma útil, que foi ter aberto a CPMI. Isso aí, eu tenho que agradecer a ele. Foi uma coisa que ele acertou. Olha, pensar que esse manézão pediu a CPMI para agora ver o Jair golpista sendo indiciado. Valeu, Raspa Caneca. Olha a galera toda aí. Olha o Duval. De Bocheira colocou, quando você se sentiu imbecil, lembre-se dos deputados bolsonaristas que convocaram uma CPMI pra incriminar o chefe deles, olha, pra incriminar o mito. Olha a doida aqui, o Chapeleão lá no fundo, a Zambelli, né? Aqui tem o Raspa Caneca, tudo pedindo CPMI. Olha, 8 de janeiro, CPMI já, MI já, na mão do Marcos Duval. Olha o Hélio Negão, tá lá no fundo, a carequinha do Eduardo Bolsonaro aqui, ó. Esses manéz pediram a CPMI. Não chora, não. O Eduardo Bolsonaro tava chorando ontem. Não chora, não. Aguenta a chibata. Aguenta o fumo. Foi vocês que pediram a CPMI. Não é pra chorar agora. Aguenta, firme. Não é homem, não? Então, Pedro Rousseff colocou aqui, a CPMI dos atos golpistas foi um absoluto sucesso, ainda mais agora, com o Bolsonaro indiciado. Não podemos jamais esquecer de agradecer aos responsáveis pela abertura da CPMI. Um grande obrigado a esses otários babacas aí. Olha, o Eduardo, o Flávio, a Nicole, o Raspa Caneco, muita gente. E aqui a galera tá pedindo, o Domenech tá pedindo aqui. Hoje é dia de CPMI, do golpe, golpistas na cadeia. Exigimos a cassação de parlamentares que apoiaram golpistas, a Zambelli, o Magno Aloprado Malte, a Biaquice, o Fulpetinha, o Gaia, o Girão. Todo mundo aí. O Dudu Bananinha. Olha, agora o craque do jogo é ele mesmo. Mais uma vez, é o craque do jogo. Quem colocou aqui foi Guga Noblar, o craque do jogo, o deputado André Fernandes. Graças a ele, foi aberta a CPMI, que pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas. Deixem suas mensais, suas gargalhadas aí de apoio ao nobre parlamentar que achava que ele seria um completo inútil na Câmara e quebrou a cara. Foi muito útil e aí agora acaba de ganhar o troféu dele. Olha, o troféu dele é esse prestobarba rosinha, pra ele poder fazer um tutorial agora pras mulheres, né? Vai ensinar as mulheres agora. Porque pra homem ele já ensinou, não deu muito certo, virou uma zoeira total. Quem sabe agora ele ensinando as mulheres melhora, né? Passa a ser mais útil. Mas ele foi muito útil. O cara pediu a CPMI. É o craque do jogo. Gente, o troféu dele. Não poderia ter um troféu melhor. Para a Gebens, ao Guga Noblar, que achou o troféu certinho pra o Raspa Caneco. Olha, um prestobarba zero, 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 zero. Eu vou passar o vídeo do Vila aqui também, fazendo aqui um balanço. Olha, parabéns, essa galera aí saiu muito vitoriosa. Fabiano Cantarato. Olha, eu vou tirar até o chapéu. A turma que defendeu e continuará defendendo incansavelmente a democracia nos últimos meses. Hoje é dia de leitura do relatório da CPMI. Já foi lido. Parabéns. Olha, do golpe. E a nossa sensação é de dever cumprido. Olha, rasteg CPMI do golpe. Jandira. O Rubem Júnior. O Cantarato. O nosso pastor aí. Henrique. O Correia, né? O Rogério Correia. Olha essa galera. Peito. A Duda. A Duda. Soraya. Todo mundo aí. Olha, eu fiquei muito feliz. Esse time me representa. E o Chicote estralou porque vocês são retados, viu? Os cabra macho retado e mulheres de garras aí. De garra aí que me representa. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu tirei o chapéu pra essa galera. E vou deixar no Raspa Caneco aqui e vou direto pro vídeo aqui. Olha, Raspa Caneco. O Raspa Caneco, gente. Ganhou o troféu, craque do jogo. É, Raspa Caneco, viu? Você tá de parabéns. Levante esse troféu. Guarde essa foto. Faça um quadro. Faça um quadro, Raspa Caneco. Porque aí, olha, mais tarde a gente vai lembrar. A história vai dizer, pras pessoas que conheceu você, pros seus parentes, os próximas gerações, vai dizer. Olha, existiu um deputado que pediu uma CPMI pra indiciar o líder dele. Pra indiciar o patrão dele como criminoso. Existiu um deputado na República Brasileira que pediu uma CPMI pra investigar ele mesmo, a si próprio. E aí está um troféu. Olha, você pode guardar, fazer um quadro, emoldurar e colocar aí na sua sala e carregar pro resto da vida esse troféu. Porque você mereceu. E esse troféu aí é muito significativo. Tem a maior legitimidade de ser o troféu escolhido aí pelo... Pelo Guga, né? Esse presto barba aí. Você pode fazer um quadro e guardar, que é muito importante. Vamos ao vídeo aqui do Vila. E o Vila vai estar fazendo uma análise aí muito importante do que ele achou dessa CPMI. Eu vou passar o vídeo no outro vídeo. Esse vídeo ficou grandezinho. Se você assistiu, daqui a pouco você assista lá também no nosso canal o vídeo do Vila, porque já está muito grande aqui. Já está chegando a oito minutos o vídeo. Senão vai ficar muito grande. O vídeo do Vila é um pouco grande. Eu passo no próximo vídeo. Mas não perca no próximo vídeo. Tem mais sobre a CPMI. Tem mais sobre o Raspa Caneco. Tem mais sobre o Bolsonaro. sob o indiciamento do Bolsonaro em mais de quatro crimes só em relação aos atos golpistas. Vocês não podem perder o próximo vídeo, viu? Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.